Só se é a ideia inicial. Vamos gravando, vamos gravando. Esqueci aqui a mala cinza. E agora vou correr atrás do bambus. Eu sou o guijê, guijê prefeito. E essa praia eu vou renovar. Partiu, garopapo. Partiu ferrugem renovar. Tá, só um pouquinho. Pô, tava gravando. O canto eu não quero mais. Não quero mais. As ruas de ateísmo, renovação é pra já. E o despertador? Tem que ter uma coisa do despertador. Quando a gente madruga, em te mato armando. E essa hora é demais, como ela não tem. Quando vem a bomba atômica. Mas essa aí ninguém sabe. Alguém sabe. As gulias devem saber também. O cara parte o celular no chão. Sim, é. O cara mete um caduque no celular. E essa hora é demais. Essa é a melhor frase. E essa hora é demais, como ela não tem. Como ela não tem, cara. Partiu a hora todo dia. Tem que ter um partiu também, meu. Tem que ter. Partiu da fundação. Partiu daqui. Partiu da fundete, fundete, badão. Dropou uma folha. Dropou uns 20ml também. Depois assim, né? Tipo, um real da posse. Possui. Tá, então o que tem que ter? A posse do Pila. O que a gente sabe, tá ligado? Tudo o que a gente sabe. Tá bom. São malandragens da gurizada. Quer fazer essa casa? É pra ser que pariu. A mala assim. E atrás do Pila, eu vou correr. Eu sou DJ. DJ prefeito. E é a ferrugem, eu vou emancipar. Não quero mais ruas de ateísmo. Inovação é pra já. E essa hora é demais, como ela não tem. E agora? Quando a gente vê a onça. Tem que ter a onça, cara. Tem muita coisa. Tem que ser uma coletânea. O refrão tem que ser copeiro, cara. Pra gente contar horas deles o refrão, entendeu? E essa hora é demais, como ela não tem. Quando a gente madruga, se foge, Armando. Não sei, cara. Era algo assim. Quando a gente madruga, a gente mata o Armando. Tem que ter despertado. Meu Deus, olha o livro. Elas estão cantando. Ai, que lindo. Olha a coruja. Será que eu consigo tirar uma foto quando está gravando? Caralho, eu vou morrer. É um filhote, meu. Ele está aprendendo. É a toquinha. Ela está com medo, gente. Sim, é. É a toca dele. Ele está trocando de pena nele. Que belo ser. Ah, que belo ser. Que belo ser. E a mãe está lá chamando. Vai lá, meu filho. Não chegue, não chegue. Não chegue, não chegue. Não chegue perto. Não chegue o dia e a alegria. Só um pouquinho. Não podemos perder as ideias. É o nosso hino do ensino a falha, barra ferrugem. Generamente. Ah, não pode perder as ideias. Obrigado.